Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069 de 1990, a leitura do ECA atualizado. Do Conselho Tutelar, das atribuições do Conselho, da competência, da escolha dos conselheiros, dos impedimentos e do acesso à justiça, do artigo 131 ao artigo 144. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a leitura do ECA para quem está estudando para concursos. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja. Aliás, veja também minhas 10 dicas de como estudar para concursos. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe aqui nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente as suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo do ECA. Seja muito bem-vindo e vamos estudar! Do Conselho Tutelar, Disposições Gerais O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de cinco membros, escolhidos pela população local para mandato de quatro anos, permitida uma recondução mediante novo processo de escolha. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos. Reconhecida idoneidade moral Idade superior a 21 anos Residir no município Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, os quais é assegurado o direito a cobertura previdenciária Gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de um terço do valor da remuneração mensal Licença maternidade Licença paternidade Gratificação natalina Constará da lei orçamentária municipal e do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares O exercício efetivo da função do Conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral Das atribuições do Conselho São atribuições do Conselho Tutelar Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, 1 a 7 Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, 1 a 7 Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional Expedir notificações Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2, da Constituição Federal Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar Após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento Para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes C. No exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar Comunicará incontinente o fato ao Ministério Público Prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento E as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse Da competência Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante no artigo 147 Da escolha dos conselheiros O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal E realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente E a fiscalização do Ministério Público O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada quatro anos No primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado ao candidato doar oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza Inclusive brindes de pequeno valor Doze impedimentos São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado Estende-se o impedimento do Conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude Em exercício na comarca, foro regional ou distrital Do acesso à Justiça Disposições gerais É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé Os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 e menores de 21 anos assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal, ainda que eventual É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua a autoria de ato infracional Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente, se demonstrado o interesse e justificada a finalidade E assim concluímos este vídeo da série de leitura do ECA atualizado, a Lei 8069 de 1990 O ECA para concursos Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações Não se esqueça de me seguir pelas redes sociais Há muito material interessante sendo compartilhado exclusivamente por lá Navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar Um forte abraço e até o próximo